Hoje, no Penso 17, podcast do Projeto Mauro Amaral.com Por que é importante passar para o mestrado em comunicação em 2020? Livros e audiobook, qual a diferença? Quadrinhos de terror? Quem tem coragem de lê-los? Assine o Projeto Mauro Amaral.com em seu agregador de podcast preferido. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou onde mais você curtir ouvir histórias em áudio. Aliás, a dessa semana está começando agora. Na semana em que começo a frequentar as aulas de mestrado em comunicação na linha de Tecnologias de Comunicação e Cultura do PPG Com da UERJ, me fiz uma pergunta oportuna. Por que insistir em uma especialização acadêmica no Brasil de 2020? Se você for parar para pensar, tudo dá contra. Os investimentos foram reduzidos. Existe um ataque constante por parte de algumas gestões estaduais e federais e de sua trupa ideológica. E até mesmo a melhoria profissional e financeira após especialização é duvidosa. O que levaria, então, gente com 10, 20 anos de carreira a parar tudo, reservar muitas horas de sua corrida rotina para retornar aos bancos das universidades? Como é esse processo? Quantas vezes tentar até conseguir? A segunda temporada do podcast MoralMoral.com é sobre isso. Sobre esse processo de descoberta e confirmação. Processo que será registrado aqui, como falei semana passada, em uma espécie de Roadmove Podcast, que você acompanha toda semana em seu agregador preferido. Se você estiver ouvindo o programa no dia do seu lançamento, estou há quatro dias de encarar a primeira matéria nesse curso. Por isso, resolvi conversar com quatro mestrandos que, como eu, estão contando as horas e roendo as unhas para desvendar esse momento inicial. Tentativas, processo e conquista. André, Nisse e Simone, além de muitos outros, fazem parte de uma sociedade secreta bem especial, chamada Aqueles que fingem que não se conhecem em provas e entrevistas de mestrado no Rio de Janeiro. Eu explico o porquê a seguir. Mas antes, alguns recados. É muito importante que você apresente o projeto mauramoral.com e seu podcast para cinco novos ouvintes toda semana. Na verdade, pense que se todo mundo que ouve fizer isso com apenas uma pessoa, a audiência já dobra. E é isso, gente. A gente tem uma meta e quer dobrar a meta. Então, me dá essa força aí. Outra forma de apoiar é deixando cinco estrelas e comentários lá no aplicativo da Apple. Quem tem iPhone, normalmente ouve podcast por lá. Bom, e se você tem um iPhone, clica em avaliar e comente por lá, tá bom? Isso vai me ajudar a indexar melhor na busca e ser mais encontrado, mais pessoas assinarem. E para receber um alerta no dia que o programa sai, você pode assinar a nossa newsletter. A gente está com um novo sistema, mais ágil. E entrar para o nosso grupo de WhatsApp. Para a newsletter, é só clicar no menu lá do site. E para entrar no grupo, digita aí rapidinho no seu navegador, mauramaral.com barra direto, que ele já vai jogar direto lá para o aplicativo do WhatsApp. Beleza? Bom, é isso. Voltando. Quando comecei a pensar nesse roteiro e a fazer as entrevistas, me toquei que existe um denominador comum nos profissionais de minha geração que resolve empreender uma missão como essa. O descontentamento. Durante as entrevistas, minha dúvida foi com o que a gente se desanima. Se é com o mercado, se é com a carreira ou com a gente mesmo. Em 2017, um amigo que estava fazendo mestrado profissional da UFRJ me mandou um link de inscrição para a próxima seleção que teria na época. Meu nome é André Tavares, sou profissional de publicidade e marketing há mais de 10 anos. Sou casado e moro na Tijuca, Rio de Janeiro. Eu lembro que na época eu estava trabalhando em uma empresa de educação. Eu estava no Peixe Urbano como coordenador de marketing. E para ser empresa de educação, eu já tinha voltado a ser analista. Então, eu estava um pouco frustrado profissionalmente. Estava procurando projetos B, C para a minha vida. E eu achei que nesse momento seria interessante, de repente, voltar para a área acadêmica e continuar me qualificando. O que me chamou a atenção também bastante na época foi que esse mestrado era profissional. Até então, eu só conhecia os mestrados acadêmicos. Fui buscar mais informações sobre esse programa específico da UFRJ. Vi que tinha projetos interessantes sobre a área que eu estava trabalhando. Sobre tecnologia, inovação na comunicação. Vi também, assisti também um TEDx, uma professora do programa super interessante. Falando sobre a construção de pensamento dentro das universidades. Qual é o papel das universidades? Se é um papel de criar profissionais ou de criar pensadores? Eu já tinha feito MBA, já tinha feito N cursos técnicos para a minha área. Então, achei que também era o momento de, de repente, me aprofundar mais em relação à minha carreira. Bom, nem sempre, contudo, a oportunidade pinta pelo desânimo com a carreira. Tem vezes que ela é interrompida. E aí o profissional se vê com aquele desejo latente de voltar a estudar e com o tempo disponível. A ideia de fazer mestrado sempre esteve me acompanhando esse tempo todo de profissão, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de parar para estudar, para retomar os estudos e retomar, pensar de novo na vida acadêmica. Meu nome é Simone Cândida, eu tenho 49 anos, sou jornalista, sou formada há 26 anos, trabalho com jornalismo há 26 anos. Me formei na Escola de Comunicação do FRJ e comecei a trabalhar em redação com 21 anos. Eu me formei e logo em seguida arrumei um trabalho como repórter no Jornal do Brasil. E a oportunidade surgiu quando eu perdi o emprego. Eu fui demitida do jornal O Globo, onde eu trabalhei há 13 anos, e me vi sem perspectiva e ao mesmo tempo com uma grande perspectiva, né? Eu poderia fazer tudo e ao mesmo tempo poderia não fazer nada. Então eu resolvi, vou ocupar minha cabeça estudando para tentar descobrir o que estava me incomodando nesse mercado de trabalho do jornalista, né? Eu acompanhei todo esse processo de chegada da tecnologia nas gerações, da adaptação do modo de fazer jornalismo. E eu resolvi estudar para entender isso. Eu queria ter instrumentos para entender o que estava acontecendo com a minha profissão, o que é essa mudança que está acontecendo aí, né? E resolvi fazer o mestrado. Existem casos, como o da Nisse, que a oportunidade de se preparar para o mestrado também nasceu de uma demissão. Mas o tempo disponível em sua primeira tentativa não foi suficiente para gerar a aprovação tão sonhada. Havia sido demitida e tinha tempo para me preparar encarando a bibliografia proposta pelo edital. Meu nome é Nisse Afonso. Sou jornalista formada há 20 anos pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em marketing e experiência como redatora e editora de textos para a web, assessora de imprensa e coordenadora de comunicação. Tentei na cara e na coragem para a UERJ. Passei na prova escrita, mas fiquei na banca. Os professores disseram que eu não havia dimensionado bem o projeto, que não concluiria nem se emendasse no doutorado. Fiquei frustrada, mas confesso que naquela época nem entendi direito o que tentaram me dizer. Não era a hora. Ficou para o ano seguinte. Só que aí eu consegui outro emprego, no qual a carga horária me consumia demais. Então eu reservei o sonho para o próximo ano. Mas em 2018, muito insatisfeita e decepcionada com o mercado de comunicação social no Rio de Janeiro, sem qualquer perspectiva de crescimento na empresa em que trabalhava há quase 10 anos, decidi arriscar. Tentei o mestrado profissional do FRJ, que tem uma pegada mais prática, um pouco diferente da proposta do mestrado acadêmico. E me saí super bem nas provas. Mas, oh sina, fiquei na banca. E por um motivo bem semelhante ao da primeira tentativa. Não haveria como concluir no tempo previsto. A diferença foi o estado em que fiquei. Arrasada define. Saí da sabatina soluçando. Tamanha a minha decepção. Sonho destroçado totalmente. Mas serviu para eu ver que cheguei perto. Que seria possível ajustar alguma coisa e conseguir a aprovação. Me decidi atentar para todas as universidades no ano seguinte. E assim aconteceu. O despertar, o motivo, contudo, não são suficientes, como podemos ver. Eu segui com a dúvida. O que nos separou esses anos todos da vaga? Por que ela não chegou tão logo desejamos? É quando o profissional, por mais sucesso que tenha no mercado, se depara com outra realidade. A da preparação. Mas um tipo de preparação nível atleta olímpico. Então, eu sempre pensei em voltar a estudar. Mas eu nunca tive oportunidade. Porque o trabalho foi me envolvendo, de certa forma. Muitas coisas eu tinha a fazer. Jornada de trabalho pesada. Falta de tempo mesmo. E eu fui adiando, 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 adiando essa vontade de voltar a estudar. Pois é. Falta tempo. Falta acesso aos meandros de um processo de preparação. Falta energia. Mas a galera insiste. Em 2019, na verdade, foi a minha terceira tentativa. E eu não estava mais afim de postergar o meu sonho. Porque, afinal, eu sentia que precisava galgar outros caminhos que abrissem novas portas profissionais. E já tinha perdido tempo demais. Foquei e procurei novos meios. Acredito que me inscrever num curso preparatório completo. Que me ajudasse a conhecer o conteúdo pedido pelos programas. E também a dimensionar bem o meu projeto. Foi o passo mais importante que dei. O diferencial da jornada. Não foi fácil trabalhar e me impor uma rígida rotina de estudos. Que não deixava tempo para dormir um pouco mais pela manhã. E nem descansar nos fins e feriados. Isso, somado à atenção que uma profissional, esposa, mãe, filha, dona de casa, precisa dar a outras dimensões da vida. O curso foi maravilhoso. Me trouxe conhecimentos incríveis. E confesso, em muitos momentos, me relaxou dos estresses profissionais do cotidiano. E aqui um parêntese importante. Os cursos preparatórios não são bem vistos de uma forma geral no meio acadêmico. Eu, André, Simone e Nisse fomos colegas de turma. E nas provas mantínhamos aquele clima de sobrancelhada, sabe? Meio que fingindo que a gente não se conhecia nas provas de seleção. Meu sentimento é que a gente fazia parte de alguma sociedade secreta. Mas tão secreta que nem ela mesma sabia que existia. A sociedade daqueles que fingem que não se conhecem em provas de entrevistas de mestrado no Rio de Janeiro. Nem me pergunte como é a cerimônia de iniciação. Se eu contar, eles descobrem. Enfim, se um curso ajuda a encaminhar as leituras e as técnicas de prova, outra estratégia surte efeitos interessantes, como lembra o André. Esse ano que passou foi o terceiro ano que eu tentei. O primeiro ano eu sabia que era meio que uma experiência. Apesar de ter um pingo de esperança de passar de primeira. Acho que ninguém pode deixar de ter essa esperança. Mas, enfim, com certeza eu não passei. Estudei apenas dois meses. E aí fui para o segundo ano. No segundo ano eu já corri atrás de assistir uma aula como ouvinte, no programa que eu queria entrar na época, que era o profissional da FRJ. Assisti seis meses, o primeiro semestre inteiro de 2018, de uma disciplina que foi a disciplina de metodologia. E no segundo semestre eu corri atrás de grupos de estudo para me preparar um pouco melhor. Mas não se engane, provável audiência, o começo da preparação serve principalmente para mostrar o tamanho da dificuldade, para ficar cara a cara com um monstro. Aquilo que eu desejava pesquisar não costumava ter boa aceitação das bancas do Rio de Janeiro. Se eu fosse para São Paulo, talvez fosse mais fácil, mas não tinha como. Então, eu precisava achar um caminho de contornar esse obstáculo. Porque abrir mão do que eu pretendia pesquisar realmente não era uma opção. Ou então, sua estratégia de preparação que pode estar errada? Infelizmente, eu acho que o meu erro no segundo ano foi eu ter ainda mantido a decisão de prestar concurso apenas para um programa. Eu ainda queria muito fazer profissional, eu fiquei com isso na cabeça e não tentei para os outros programas. Enfim, tem mais de cinco programas em comunicação e eu fiquei com aquela história de não, vou fazer só o profissional, porque o profissional é que tem aula noturna, porque o profissional é que é aquilo, o profissional é que é isso. Enfim, acabei perdendo a oportunidade de tentar para os outros programas. Então, acho que esse terceiro ano que eu tentei, lógico, teve mais dedicação. Eu já iniciei o ano ocorrendo muito atrás. Inclusive, fui desde ir direto a uma nutricionista perguntar o que eu poderia fazer para, na minha rotina, eu manter uma alimentação adequada e conseguir ser produtivo, até, enfim, me planejar melhor para tudo o que ia acontecer ao longo do ano. Então, já sabia que a maioria das provas eram no segundo semestre, então, enfim, comecei a correr atrás dos textos que eu já sabia que tinham caído nos programas anteriores. Fui estudando, buscando conhecimento de pessoas que já tinham passado e acho que dedicação, né? Uma dedicação maior. Ou seja, com a ajuda de alguns professores, encarei o desafio de achar um caminho seguro que desembocasse onde eu, de fato, queria, mesmo correndo o risco de o meu projeto ser rejeitado por algum programa. Me inscrevi para a UERJ, UF e UFRJ, acadêmico e profissional. Fui bem zaço na prova da UFRJ, mas meu projeto foi recusado. UF também não aceitou meu projeto. Na seleção para o mestrado profissional, desta vez, não fui bem na prova. Mas na UERJ, etapa por etapa, fui sendo aprovada. Alegria total? Nada disso. Passei pelo susto de ser aprovada, porém não classificada. Acho que a principal questão que a gente tem que ter em mente é que não é uma prova de velocidade, é uma prova de constância. Você tem que estudar ao longo do ano inteiro, você não tem certeza se vai passar. Geralme dizia que eu entraria porque era a primeira da espera. Mas cadê que eu acreditava? Pra mim, o jogo só está ganho quando sai o resultado final, amigos. E eu sofri essa espera até o último minuto, um mês depois de todo mundo. Mas a reclassificação chegou e eu entrei. Ufa! Que alívio! Mas é aquilo, você tem que persistir, né? É uma maratona. Então você acaba que aquilo entra dentro de você e você passa os finais de semana estudando, começa a obter conhecimento que você não tinha, é um conhecimento interessante. Eu sempre gostei de estudar, então eu acho que é assim, sempre um esforço. Eu, por exemplo, o meu projeto é pra falar sobre surf, sobre o Gabriel Medina. Logicamente, eu sou surfista amador, surfava quase todos os finais de semana e pra eu conseguir passar esse ano eu tive que parar de surfar. Até uma contradição. Mas, enfim, foi uma decisão tomada. A minha esposa também me ajudou bastante. Ela tinha feito mestrado dela, hoje em dia ela está fazendo doutorado. Então, enfim, é aquele negócio de ninguém larga a mão de ninguém. E fui em frente pro terceiro ano, com a cabeça erguida e correndo atrás com a força necessária que era pra passar. Acho que foi isso, assim. Mais dedicação e a persistência. Persistência de continuar tentando até passar. Um ano de preparação. Incerteza. Finais de semana de muito trabalho e depois mais trabalho durante a semana. Cinco editais. Provas com diferentes abordagens que esperam dos candidatos diferentes posturas. Então, a aprovação. E é aí que você senta na primeira semana de aula ciente dos dois anos que passam voando e o trabalho hercúleo que você vai ter pela frente e se pergunta Será que vale a pena insistir na pesquisa e educação no Brasil de 2020? Acho que quem entra num mestrado acadêmico tem uma pretensão de dar aula nem que seja numa universidade privada. A educação sofre ataques por todos os lados? Sofre. Bem, essa minha decisão de fazer o mestrado não poderia ter sido num contexto pior, né? Realmente, a gente está num cenário complicado de corte de verba, de ataque às universidades públicas. E assim, é um pouco daquela questão de você ver que a educação ainda é a saída para melhorar esse país assim como para melhorar o mundo. Eu acredito piamente nisso e eu acho que a gente não pode desistir. Mas acredito vivamente que é nos momentos de crise que nos reinventamos. E espero que o mesmo aconteça com a educação. Não tenho medo do futuro nesse cenário meio sombrio, não. Sim, todos esses ataques que a educação tem sofrido a gente tem que aguentar firme, tem que, enfim, melhorar a nossa educação melhorar a nossa qualificação argumentar cada vez melhor de que sim, a educação é um caminho para esse mundo. Mas eu acho que tem que existir uns malucos para resistir e continuar tentando, acreditando que é preciso fazer pesquisa, é preciso estudar, é preciso entender esse cenário, esse contexto todo aí que está acontecendo com a gente. E ir em frente, assim. A gente não pode desistir quando acontecem esses episódios absurdos que acontecem quase que diariamente atualmente. Então é isso, assim. Acho que é persistência, resistência. A gente tem que seguir em frente. Vamos dizer que eu resgatei um lado sonhador meu que existia na minha adolescência ou resolvi resgatar aos quase 50 anos. É isso. E eu espero que eu goste do curso e que seja legal, né? E que acrescente alguma coisa para mim e para a minha profissão e para o campo da comunicação. Acredito num futuro melhor para a educação a partir de mim, da mestra que eu quero ser. Tive a ideia para esse episódio quando estava sentado dias antes no auditório que devo frequentar pelos próximos dois anos. Era uma palestra bem interessante onde o conceito sobre filosofia especulativa se alternava com slides de oficinas que trabalhavam sequestros de sonhos ao redor do mundo. Eu, sinceramente, não sei como será essa jornada a partir de agora. Mas fico aqui pensando se estou liberando ou sequestrando um sonho mais uma vez. Felizmente, encerrei a busca por respostas ao fazer a matrícula. Agora é tempo de beber perguntas. Enquanto a trilha de encerramento segue, estreia outra novidade de 2020. O Livre ou Vi. Uma sessão rápida que a cada semana comento, quando assim eu achar que deve fazer, o que tenho lido, visto e ouvido pelas idas e vindas nesse mundão. Vamos lá. Começando aqui com Big Tech. A ascensão dos dados e a morte da política de Evgeny Morozov. Pela editora Obu, que já falei aqui várias vezes. Uma editora da qual eu assino a caixinha mensal que envia lançamentos bem interessantes. Esse foi um deles. Esse livro é bem oportuno, e devo trazê-lo naquelas leituras que eu falo de vez em quando aqui, em que ele disseca conceitos como empreendedorismo, inovação, economia do compartilhamento, inteligência artificial, naquilo que eles têm de canalhas, naquilo que eles têm de discurso para encobrir as estratégias de Wall Street, Vale do Silício, e de todo o capitalismo neoliberal para tomar de assalto o estado de bem-estar social, de tudo o que ele representa. É uma leitura importante porque ousa questionar algumas coisas que são quase cláusulas pétreas hoje no mundo da inovação. Inclusive a palavra inovação, por que ela existe, de onde ela vem, como ela se torna possível. Um caso clássico de Uber e Airbnb, por exemplo, que só são possíveis após anos de afrouxamento de leis e legislações. Como o domínio dos dados e de objetos inteligentes pode suplantar até mesmo o estado de direito, uma vez que corporações terão acesso a dados que podem gerar decisões políticas entre aspas melhores e mais ágeis. Enfim, é esse tipo de discussão. É um livrinho rápido, de duzentas e poucas páginas, eu estou quase terminando, devo trazer um review, uma resenha dele. Fica aí Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. Evgeny, acho que é um V isso aqui, ou Evgeny Morozov, editor Ubu, vai estar linkado aí no post do programa. Deixando-se também para uma experiência que eu nunca tinha feito. Olha que interessante, eu que sou podcaster, nunca tinha ouvido um audiobook. E fiz isso pela primeira vez a partir de uma plataforma chamada Storytel para ouvir a biografia da Elke Maravilha, chamada Mulher Maravilha, do Chico Feliz, que é o autor daquela reportagem que viralizou Monstro há um tempo atrás sobre o Fofão da Augusta. Ele fez um trabalho meticuloso de pesquisa da vida dessa modelo que virou personalidade, que virou atriz, que hoje talvez seria influencer, mas enfim, na época não tinha esse nome ainda. E desmistifica várias histórias que ela criou ao redor dessa figura que ela trouxe para o mundo. Uma audição, no caso, bem interessante, acho que exige a cópia física também. A plataforma Storytel é bem interessante, como se fosse um Netflix de audiobooks, se você paga mensalidade, pode ouvir quantos audiobooks quiser. É um app sueco que está chegando ao Brasil com algumas parcerias. Essa foi a primeira publicação original e é uma co-criação com a Ampère, lá do Maron e do Isidro, que dirige o audiobook. E é bem bacana. Se eu pudesse, assim, muito covardemente fazer alguma crítica, porque eu acho que é um trabalho maravilhoso, mas se eu pudesse fazer alguma crítica, eu notei algumas flutuações de áudio ao longo dos capítulos. Eles foram muito inteligentes, inclusive. Tem alguns audiobooks que têm oito horas de duração. Eles seguiram uma estética quase podcast, quase Netflix, e quebraram o audiobook em onze capítulos de meia hora. Isso é genial, porque você ouve de forma seriada, repete aquela coisa da série, né, que a gente curte, e também é prático, porque meia hora normalmente é um deslocamento para trabalho, para estudo, enfim, para lavar uma louça. Você consegue consumir um arco fechadinho. Eles fizeram uma estrutura bem em arcos, né, de forma bem fluida, bem bacana de ouvir. Ouvi, acho que, em dois ou três dias. E fica essa questão aí. Só uma flutuaçãozinha de áudio ali nas sessões, você percebe que quando foi gravado depois, uma sessão emendou na outra. Mas só para ouvir do chato de quem trabalha com áudio há muito tempo, o público em geral talvez nem perceba isso. Fica a indicação aí. Storytel, como se fosse storytelling, sem o segundo L-I-N-G. Está linkado aí. Uma assinatura baratinha. Vale a pena assinar mais esse streaming, mas com um formato aí diferenciado. Para quase encerrar essa sessão nova, trago um quadrinho também. Por que não? Quem não sabe, eu sou colecionador de quadrinhos, com as minhas humildes duas mil peças aqui na minha coleção. Mas aqui eu fiz uma aquisição recente, por indicação do pessoal lá do Mundo Freak, que esteve no podcast dos Imaginários, da editora Draco, que é o Rei Amarelo em quadrinhos. Rei Amarelo, para quem não sabe, é um universo meio ali no... no mundo ali de Cthulhu e tal, de Robert Chambers. que é enverada pelo terror psicológico. Você já ouviu falar sobre o Rei Amarelo na primeira temporada do True Detective? Aquela temporada genial, que não merecia uma segunda. Enfim, ele é uma... uma entidade que paira ali pela história, nunca se manifesta como é clássico desse tipo de terror. E aqui também a gente fez uma adaptação para questões modernas do que seria o Rei Amarelo. Fica ali... sempre você sem saber o que é exatamente. Projeto Estético se diferencia por ter três cores só, preto e branco e amarelo. E o amarelo é a presença do terror, né? Conforme as histórias vão avançando, o terror vai ficando amarelo. São uma, duas, três... oito histórias. A edição foi organizada pelo Rafael Fernandes, que é lá da editora Draco. É uma peça clássica da editora. Não é difícil achar fisicamente. Na Amazon achei e em dois dias estava em casa. Mas estou começando a leitura. É bem interessante. Bem interessante. Quem curte aí Terror, Gore, enfim, vai curtir. Rei Amarelo, editora Draco. Você encontra na Amazon. O link está aí. E dá uns tuestõezinhos para a gente. Para terminar, está linkado aí no post um infográfico de uma pesquisa de uma consultoria americana que mapeou aonde moram no cérebro de diferentes gerações em termos de centimetria, né? Como as pessoas se relacionam com as Love Brands das suas épocas. Então você tem a geração X, que seria um pouco a minha. Tem os Baby Boomers, que são anteriores à minha. Seria no caso a minha mãe, por exemplo, 60 anos. E o pessoal Millennial Izê, que marca e são as suas Love Brands e que proporção ela ocupa no cérebro dessas pessoas em termos de lembrança, de relação, de proximidade, de afinidade. É um infográfico bem legal. Já soltei lá no Instagram, mas estou linkando aí no post do programa também para vocês olharem. Quem trabalha com comunicação, com planejamento, enfim, pode usar isso em alguns dos seus projetos aí. É isso. Quatro dicas. Sessão Live e Ouvir. Fechando sempre os programas para dar aquele molho especial, trazer um pouco do que eu estou pesquisando, lendo e curtindo aí durante a semana. O projeto Mauro Amaral.com começa e termina neste podcast, mas não se resume a ele. Vá ao site do projeto e confira o manifesto que criei, quais as editorias com que vou trabalhar e como apoiar o projeto. Pois é, a gente tem um programa de apoio no PicPay. Eu comento pouco, mas ele está lá. A rede social escolhida para o projeto é o Instagram. Me encontre lá em arroba Mauro Amaral. Penso 17, roteiro, edição e mixagem, Mauro Amaral. Gravado em 7 de março de 2020. E aí, gente. E aí, E aí,